A CIDADE NO BRASIL 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 Ele deveria ser morto Não é que ele já está naquela guerra? O que é? Ele tem mais um outro! O que é isso? Quem é isso? Ele veio... O Uchiha Madara! O que é isso? O Uchiha Madara! O que é isso? O que é isso? Veja bem, seu olho. Ele é o Edson. Se você transformar a vida em um artigo do Edson. Então, ele já foi morto. Mas, o que aconteceu com a comunidade, Madara estava fazendo uma informação diferente. Então... Eu acho que ele era o próprio Madara... Eu acho que ele era o Madara... Eu acho que ele era o outro... A額 é o Shinovi... Os Shinovi são os 5 países... Os Estados Unidos são os Estados Unidos... Eu já disse antes... Ele está na guerra... Ele está fazendo o seu trabalho... E o Kaku Sato está fazendo o seu trabalho... Ele está fazendo o seu trabalho... Não há alguma coisa que você tenha... Eu acho que ele não está trabalhando... Eu não estou preparado... Eu quero que eu... Ele se tornou como eu... Eu acho que... Mas... Onde você... Eu sou o Edith Tensei... Dizemos o seu seu trabalho... Eu sou o seu... Você... Eu sou que eu sou o meu... Você sabe o que você conhece? Não, então, por isso, veja aqui. O poder do que você quer dizer. O poder do que você quer dizer. É bom. Você está aqui. Você tem que ter uma vez que você tem um inimigo. Você tem um inimigo que você tem um inimigo. Não, não é assim. Isso é um jogo de lutar contra o seu inimigo. Eu também. Claro, eu também. Há! Na verdade, vocês têm um problema de descanso, mas... Hoje em dia, o inimigo é o inimigo. Eu vou me reconhecer. Kasekage, Naruto... Eu vou me derrubar! Ah! Ah? Você... Você é um garotinho. Eu já me ensinava um pouco de força de força. O que é que eu te ensinarei? Se você achar que eu tenho o seu poder, eu acho que é um grande erro. Aplausos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, vai! Isso vai ser um trabalho! Estou com a tua idade. Você é diferente! Você deve ter uma espécie de guardar! Você vai ser destruído... Você vai estar destruído! Você vai ser destruído! O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri